E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Trazendo aí um gameplayzinho pra vocês não esquecerem aqui de mim. Getsu Fumaden, tá? Um jogo de 1987, tem a Konami na parada, lançado pra um console da Nintendo. Ou seja, chances de ser um jogaço muito grande, tá? Mas é um jogo que eu não conheço, eu conheci recentemente e já vou botar minha cara a tapa aqui pra vocês. Então a história do jogo é mais ou menos a seguinte. Nos primeiros anos da Era Demoníaca, um demônio horrível chamado Mestre do Dragão, o Dragon Master, acredito eu, foi revivido por seus servos no inferno. E pra proteger a paz do submundo, os dois irmãos mais velhos de Fuma lutaram contra o Mestre do Dragão. Incapazes de derrotá-lo, foram mortos, perdendo suas lendárias espadas de ondas, também chamadas de Hadoukens. Para vingar suas mortes, o último dos irmãos, Fuma, jurou matar o Mestre do Dragão e retomar as Hadoukens. Então a gente vai jogar com o Getsu Fuma, que ele é o cara que vai tentar recuperar as espadas aí, pra vingar a morte dos seus irmãos, tá ok? É um jogo que mistura action e RPG, mistura alguns elementos de RPG. Tem uma tradução dele, mas eu preferi jogar em japonês, tá? Então a gente tem a visão de cima, tem jogo lateral e tem também a visão de terceira pessoa, similar ali às dungeons do Phantasy Star, tá? Só que a movimentação é mais lenta, pelo que eu li, tá pessoal? Eu conheci esse jogo recentemente, coloquei na lista aqui de jogos para serem jogados. E como eu falei, tô trazendo aqui, vou dar a cara tapa aqui pra vocês, que é praticamente a primeira vez que eu vou me dedicar mais ao jogo, tá? Então a gente vai pros lados. Aqui não tem muito o que fazer, deixa eu ver a pausa. Aqui são itens, que a gente coleta itens no decorrer do jogo, né? Eu acesso o menu aqui com a pausa, e aí eu tenho o item de ataque, item de defesa, melhorias de espada e por aí vai, tá? Pelo que eu percebi, não tem encontro aleatório aqui no mapa, o mapa é grande. E a gente entra aqui, ó, aqui são umas casinhas aqui, ó, a gente conversa com as pessoas. Complicado aqui do Japão é entender o que ela tá falando aqui, mas eu acho que é aqui que eu pego a espada. Pessoal, desculpa os cachorros, tá? Eu não vou poder editar o vídeo, o áudio. A gente sempre vai encontrar esses caminhosinhos assim, ó, tipo um pedagiozinho, e aí muda a visão do jogo. E pula bem alto, ó, se você segurar o botão e dar um pulão. Tem esse bicho aqui que parece que ele... Tem um palhacinho de um jogo da Konami também, lembra esse bicho aí. O pessoal compara bastante esse jogo com o Kenseiden. Até tem um jeitão mesmo, né, de Kenseiden. Os inimigos dão o respawn, que eu tenho que ficar meio esperto. Visual também, lembrando um pouco de Castlevania, né, não tem... Acho que eles aproveitaram bastante coisa do Castlevania aqui. Talvez inovar alguma coisa também, uma coisa que poderia ter sido implementada no Castlevania. Eu até pretendia trazer pra uma live esse jogo aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir jogá-lo, tá? Então eu tô só apresentando mesmo, eu acredito que vocês farão um melhor trabalho do que eu aí com esse jogo em mãos. Ô carambola! Aí é ouro, tá? Isso é importante porque a gente vai encontrar lojas no meio do caminho. Caramba, mano, tô mal pra caraca. Ó! Aí juntou os bichinhos. Eu lembrando, eu tô jogando com o meu analógico, ainda não comprei um controle. Ó, aí saímos. Aí a gente passa pro outro lado aqui. Aqui já tem dois caminhos diferentes, vou passar aqui por baixo. Vamos ver onde que vai dar isso aqui. Um cenário bem desenhado, né? Bonito até, ó. Já tem um color swap, mas também não vi diferença de força. Só não deixou item. Ó, isso aqui é uma poção. Ah lá, usei o bagulho. Olha lá. Ah tá, jóia. Gastei, gastei alguma magia. Que show. Beleza, é assim mesmo, né? Jogo novo, vida nova. Não, quer dizer, jogo novo, a gente apanha mesmo, né? Caraca! Aí. É um jogo não muito conhecido. Eu conheci ele sem querer. Tá, é... Ah, carambola. Putz, isso aqui eu não consegui passar desse pedaço aqui até hoje. Porque o meu controle não ajuda. Ui, caraca. É legal esse efeito aqui, ó, dele caindo. É... Aqui eu tô tendo uma dificuldade pra pular essas plataformas com o analógico, hein? Eu acho que eu não vou passar desse pedaço aqui pra... Pra ficar uma vergonha e ficar maior ainda. Eu acho que é um bom desafio, né? Esse carinha aí corre também, pra encher o saco. Não, esse aqui não. É o... O outro lá. Esse aqui, essa coisinha branca, ela recupera um pouquinho de energia. Não sei se vocês chegaram a... A reparar. Caras. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas eu tô tendo... A dificuldade que eu tô tendo pra pular aqui, bicho. Esse aqui que corre. Beleza. Se não tiver outra coisa de salto assim, eu tô... Eu tô a salvo. Vocês viram aqui... Ó lá, o trechinho que eu tenho que passar nesse pedágiozinho aqui é tenso, né? Deixa eu ver. Não tem nada de item. Vamos em frente. Esse mapa desse jogo aqui me lembrou um pouco o... Querido... Que é tão querido que eu esqueci o nome. Que show de bola. Antes de começar a jogar, eu lembrei o nome do jogo. Agora eu já não lembro mais. Sacanagem. Ó, o visual. Muda, né? Bem variado. E agora? Vamos pular na água? Olha, meu. Já comeu a energia minha. Legal ali. Eu vou acabar o vídeo, que eu não vou lembrar o nome do jogo. Filha da mãe. Gol, velhos. O mapa me lembra Gol, velhos. É, tem um... Falei pra vocês. Tem um instrumento de defesa também que a gente pega. A gente compra. Tem vida também que a gente coleta. Mas é... Pelo que eu li, é raro de conseguir vida na fase. Caraca, ó. Esse aqui come uma energia brutal até. Olha o sapo, bem desenhado o sapo, hein? Estatubola aqui. Ah, uma curiosidade legal desse jogo. A capa, a caixa dele, ela é feita naquele material... Não é um material holográfico, mas sabe? O material do taso. Aquele materialzinho que você mexe... E ele... E ele... Dá aquela sensação de movimento... E é feito daquele material. Então, ela... Ela muda quando você move. É bem interessante. Eu só vi o gif, tá? Eu não vi a capa mesmo, não. Olha o cara louco aí, ó. Cara, isso aqui tá bem... Tá bem castrevando esse pedaço aqui, hein? Deixa lá o cara... Sai fora, mano. Ah, isso aqui defende também, cara. Esse bichinho aqui. Esqueci de falar. É pra ser surpresa. Pega a chaminha. O chamito. Grande chamito. Ó, a fase. A fase é bonito, né? O desenho da fase é legal. O personagem é até meio feio até. Mas aí parece... Parece os personagens... Ascianax. Parece... O Simon Belmont. O bichinho aqui. O color swap aqui tá de boa. Não teve nada. Só mudou a corzinha lá do bichinho. Mas aí tá tranquilíssimo. Um golpe mata ainda o bicho. O bicho agora eu queria saber o que aquela energia lá ia fazer. Olha, sacanagem. Caraca. Fui até tenso, né? Fui até quieto. O cara tá jogando. O cara ficou quieto é porque a coisa pesou. Aí, beleza. Ó, tem vários caminhos, tá vendo? Tem... Ó, e aqui em cima tem outra bifurcação. Eu vou ver se ali é um shopping. Vai, vamos ver. Eu não lembro. Tem mapa na internet, tá, pessoal? Ah, o shopping. Beleza. Agora, o que faz o quê? Que eu tenho 100. Vou pegar isso aqui, então. Tomara que seja energia. Ah, eu saí do shopping. Ah, eu saí do shopping, porra. Aí, comprei. Ô, caraca. Como é que muda aqui? Eita. Bom. Acho que é só na outra... Na fase mesmo. Vamos ver se é isso. Vou continuar aqui por baixo. Essa é a última... Última passada de... Pra frente aqui. Ou a última vida, tá, pessoal? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó que legal. As caveirinhas ali. Olha, cara. Tinha uma roupa aqui, ó. Putz. Agora, quando vocês forem jogar, vocês sabem que tem uma roupa ali pra comprar, hein? Ah, aqui, ó. Esse pedaço aqui que eu acho que parece o Golvelius, ó. Tem essas caveiras ali. Embora sejam grandonas, né? No Golvelius é pequenininha. Ups, já era. Legal. Morri bonito ali. Morri bonito. Putz, mano. Quando o cara... O cara se... Como é que fala? Olha a cabeça do... Do Kenseiden aí, rodando, ó. Cabuto. Vai ser rápido. Pronto. Vou aproveitar que eu já... Ó, uma vida. Caraca. Putz. Ah, que adianta eu cair ali? Ah, será que eu pulo no ar? Vamos ver se eu pulo no ar? Ah, que legal. Vamos ver se eu pulo no ar, eu falei, né? É. Ó, complicado matar essa cabeça aqui, hein? Tem que... Acho que tem que bater uma vez e sair fora. Ó, se ficar na água perde energia. Isso aqui é outra coisa que eu queria ver. É, beleza. Não dá pra pular ali. Talvez com alguma outra... Com algum... Ali. Não sei o que aconteceu, não. Não sei se eu que que fez essa magia, não. Pessoal, eu vou parar por aqui, pra não passar mais vergonha. Tá? Espero que vocês tenham gostado do jogo. O jogo é interessantíssimo, tá? Eu não quero me alongar mais. Já tá com 13 minutos o jogo. Pra chegar até uma fase de... Seja em terceira pessoa, pra mostrar pra vocês como que é. Mas é bem feito, tá? Bem bonito. Eu vi fotos na internet. É bem interessante. É lento, tá? Não tem aquela movimentação fluida do... Do Phantasy Star. Mas é... É bem bonito. Bem feito. Tá? E é em terceira pessoa também. Não é em primeira. Então você vai ver as costas do seu personagem. Mas é bem interessante. É bem feito. O jogo é bem variado, né? Você tem aquele tipo de fase. Tem... Melhora a espada. Melhora a roupa. Melhora o ataque, defesa. Os elementos que tem, né? Tem as lojas. É um jogo bem... Bem interessante mesmo, cara. Eu achei ele procurando... É... Jogos, né? Pra... De NES mesmo, se eu não me engano. Ou PC em Guine. E... Às vezes aparece alguma sugestão, né? De... De jogo, né? Acho que não é vida não. Isso aqui é alguma outra coisa. E eu olhei, assim, o jogo... Pô, o jogo parece que é interessante, amor. Deixei pra jogar pra depois, né? Mas, pô, eu jogo, tal... E fui deixando, deixando... E tô jogando hoje. É... A maior jogada que eu dei nesse jogo foi agora aqui pra vocês. Ah, vamos ver se aqui tem uma visão. Tá com... Ah, que chato. Não entra. Tô querendo achar um... Uma partidinha de primeira visão... De visão de primeira pessoa. No caso, seria terceira, mas não vai dar. Vamos ver aqui. Tá, beleza. Ah, se quiser voltar também, ó. Voltou por aqui e saiu, tá? É isso aí. Vamos ficando por aqui, então, pessoal. Obrigado, mais uma vez, pela atenção de todos. Desculpa a ausência, tá? Mas a gente vai voltando de novo. Não parei o canal, nem nada disso. Só não tava podendo fazer live mesmo. Tava um pouquinho complicado pra fazer os vídeos. Hoje deu certo de fazer. Eu espero que vocês gostem. E até mais, gente. Falou! E aí Eu espero que vocês gostem...